É, só não pode beber, porque senão fica para sempre. O aviso do empresário português, João Santos, vem da experiência própria. Há cinco anos, não só o coração dele, como os negócios da multinacional que dirige, estão ancorados no Velho Chico. Os portugueses que descobriram o rio no passado, hoje, revelam para o mundo o vinho do Vale do São Francisco. A maior exportação de vinhos do Brasil sai exatamente daqui, com vinhos tintos de altíssima qualidade, espumantes, vinhos brancos e rosês. A água boa e farta, um sistema de irrigação por meio de gotejamento e o clima quente, fazem da região a única do planeta a produzir duas safras por ano. São 25 colheitas. Aqui, todo mês, tem uva madura, pronta para ser transformada em vinho. Não muito longe de toda essa fartura, o contraste. O verde dá lugar à paisagem cinza de uma pobreza que sobrevive em casas de taipa. O bode, animal resistente à seca, invade a estrada e as ruas do lugarejo, como se anunciasse a triste realidade. Há poucos metros de um dos maiores rios do mundo, não existe água encanada. Não há irrigação. Para regar as pequenas plantações, é preciso carregar latas e baldes na cabeça. Um dia, outro, não tem que aguar as coqueiras, as bananeiras. Assim, com o balde na cabeça, carregando água do rio. E quanto mais longe do rio, mais esquecidos. A água, nesta outra comunidade, chega em caminhões ou, quando acontece, o milagre da chuva. Olha que beleza. Hoje tudo cheio, só alegria. A seca aqui exige uma aritmética da água, contada até para beber. Tem que colocar a quantidade que a pessoa vai beber. Não bota o copo cheio não, para não derramar. Bota só, coloca só meio copo. Para o banho, então, são três canecas. Sorte do menino.